Nesta sexta-feira, o céu de Buenos Aires, na Argentina, amanheceu assim, completamente cinza. Uma camada nublada e escura cobria os arranha-céus no principal distrito financeiro da cidade. Nos aeroportos, pelo menos seis linhas aéreas cancelaram mais de 15 voos esperados para pousar na capital nas próximas 24 horas. A mais de 2 mil quilômetros de distância, as cinzas expelidas pelo vulcão Calbuco, na cidade de Puerto Varas, no Chile, conseguiram atravessar o continente e atrapalhar os planos de muita gente. Depois de ficar adormecido por quase 50 anos, o Calbuco entrou em erupção na noite da última quarta-feira. As imagens capturadas pelo Centro de Meteorologia e Geologia do Chile surpreenderam os estudiosos. Nas regiões próximas, centenas de famílias tiveram que ser evacuadas por causa do perigo oferecido, não apenas pela lava, mas também pelos gases e a fumaça, expelidos pelo terceiro vulcão mais perigoso do país. Em Bariloche, na fronteira entre Chile e Argentina, um lençol de mais de 5 centímetros de cinzas cobriu as ruas e os carros da cidade. Moradores e turistas disseram que estão tendo dificuldades para lidar com a situação. Esta mulher, coberta da cabeça aos pés, conta que a poluição do ar tenha deixado cansada e diz que já sente os efeitos negativos das cinzas na pele. A polícia em Bariloche afirmou que a passagem da fronteira da cidade com o Chile foi fechada por causa das condições climáticas na região. Os cientistas que analisam a atividade do Calbuco alertam que ainda há a possibilidade de haver novas erupções. Elzeiro com a passagem da cidade com a passagem dos cartões quitas demais e diz que já tem uma alma delas eruprências. Clarisão